Fala galera, mudança mortal, acabou de chegar no Netflix, mas antes de começar a crítica assim ó, curte o vídeo, assina o canal, tá? Conhecendo agora o Kiko Nada Take? Seja muito bem-vindo, aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada. Então galera, esse filme aqui cara, ele é um grande thriller, tá? Ele é um suspense, e assim cara, com certeza tá, esse filme sim vai ser um daqueles filmes que vai realmente dividir as opiniões das pessoas. Por quê? Ele suscita a isso, tá? Ele pede pra que isso aconteça, essa que é a verdade. Mas assim, primeira coisa cara, vamos falar dos pontos positivos, tá? Essa história cara, ela já começa, né, direta, já com aquele lembrete pra gente ali do baseado em fatos reais, né? E a primeira parte cara, dela ali, com o momento do assassinato, cara, é bem forte, já nos deixa levando pra uma tensão, né, já pré-existente em relação a casa. E a casa, cara, é um fator determinante pra tudo que tá acontecendo na história do casal da Natalie e do Kevin. A motivação deles pra irem adquirir essa casa onde aconteceu o assassinato, né, é justamente por quê? Por dois motivos basicamente, né? E esses motivos, cara, eles funcionam muito pra dentro do filme, da proposta do filme. Que é realmente conseguir salvar o seu casamento, eles precisam ter um recomeço. É óbvio, cara, que esse recomeço ser numa casa que aconteceu esse fato tão grave, é óbvio que é complicado, tá? Eu, em algum momento, eu cheguei a cogitar, assim, na minha vida, se eu teria essa coragem, basicamente, né, de pegar, cara, e comprar uma casa onde eu já sabia que tinha acontecido algo tão grave quanto, né, um assassinato ali dentro. E, cara, eu não teria isso, eu não teria esse tipo de, cara, motivação na minha vida de fazer isso, mesmo que, por um motivo, que é realmente, cara, tentar uma nova vida ali, um recomeço, né, pra tentar salvar o casamento. Mas eu não teria, não teria, mas eu não teria essa força, cara, pra conseguir fazer isso, fazer o que o Kevin, que a Natalie resolveu fazer. Mas, ok, cara, é a maneira que eles têm pra conseguir, né, dentro das possibilidades financeiras que ele tem, de conseguir uma casa como aquela, é realmente porque a casa tá com um valor um pouco abaixo, né, do mercado, porque, por causa de tudo ali que aconteceu. E a partir do momento, cara, onde eles estão nessa vida, eles estão tentando esse recomeço, né, eles têm sérios problemas ali conjugais, o que o filme apresenta pra gente, né, ele começa a apresentar muito essa questão do suspense, porque coisas começam a acontecer nessa casa. E a gente já viu, cara, inúmeros filmes, alguns filmes que dão muito certo, alguns filmes que não dão tão certo assim, inclusive dentro da própria Netflix, né, sobre a casa ali realmente ser um ser vivo dentro dessa história. E esse suspense, ele serve muito em alguns momentos onde, principalmente, né, pro personagem da Natalie, porque o personagem do Kevin, ele demora a realmente acreditar no que está acontecendo, mas pro personagem da Natalie, ela vai conseguindo nos envolver. inclusive pro personagem da irmã dela, vai conseguindo também nos envolver, porque a gente não entende, cara, o que está acontecendo ali. A gente é muito levado a crer que é algo realmente sobrenatural do que está acontecendo, por causa daquele assassinato que aconteceu no começo do filme. Então, isso funciona bastante pra criar esse suspense dentro do filme. Isso eu gostei bastante, cara, da maneira como eles conseguem trabalhar dentro desse Mudança Mortal, essa base em relação à casa, em relação às coisas que acontecem ali, em relação a utilizar realmente esses elementos do suspense pra bater no terror. E funciona. Aí que tá, funciona. O problema aqui, cara, à medida que o filme vai indo, tá, ele vai se perdendo assim, querendo dar reviravoltas dentro desse roteiro. E essas reviravoltas, cara, se, por exemplo, se eles pegam e limpam isso dentro do roteiro, eles iam já tirar uns, sei lá, uns mínimos 15, 20 minutos de duração do filme. E, a partir disso, tirando esse tempo a mais do filme, o filme ia conseguir ficar ainda mais atraente, tá, porque, pô, vamos falar do final, tá, o final ali, aquele grande plot twist que vai acontecendo naquele final ali, isso é uma coisa muito importante, a partir de agora vai ter spoiler, então assim, ó, vou botar um aviso, a partir de agora tem spoiler. O maior problema pra mim que tem naquele final, quando a gente já tem, né, a informação que a gente teve, né, das pessoas lá, a irmã que ficou com a casa, tudo mais, não sei o que, e daí vem a explicação, que é uma explicação lógica pro que tava acontecendo aí com o Kevin, o que possivelmente tava acontecendo com a Natalie também, são revravoltas que vão acontecendo no roteiro, pra não só tentar achar, cara, uma solução lógica pro que tá acontecendo ali, mas também pra tentar nos desviar, né, dessa parte mais sobrenatural, onde estava até aquele momento ali sendo jogada pro roteiro. E daí, cara, vem com uma terceira parte, um terceiro elemento, que é o cara que ficou, cara, trancado naquele porão por esse tempo todo, e porque ele não foi aceito, né, não foi o escolhido pra ser realmente o cara que fica junto com a... Cara, é um terceiro elemento dentro dessa história que acaba não sendo trabalhado, entendeu? Ele é mencionado durante um diálogo, mas em nenhum momento ele é realmente desenvolvido pra ter força naquele final ali, entendeu? Então esse que é o maior problema, assim, são essas revravoltas que vão acontecendo no roteiro, que acabam perdendo realmente a força do que que é a real virada, do que que é a real ameaça. Então, cara, eu gostaria muito que eles tivessem permanecido muito nessa questão sobrenatural que eles apresentaram no filme, que eles desenvolveram no filme, que tava funcionando pra mim no filme como real mistério, e que abraçasse, cara. Isso fosse ligado totalmente aos acontecimentos do começo do filme, àquele assassinato lá. Que isso tivesse colocado na casa como uma maldição. Eu acho que funciona muito melhor pra esse filme, tá? Porque, de novo, cara, a última cena do filme, as coisas já estão resolvidas, né? Já foi morto, inclusive, lá, o cara. E a última cena, cara, ela fica meio solta, entendeu? Porque ela volta a brincar com o sobrenatural, sendo que ela tinha jogado algo mais racional possível, né? Pra gente, como explicação, por causa que existia, sim, aquele homem que estava lá preso durante todo esse tempo, era ele que realmente estava provocando tudo aquilo. E daí o filme volta a brincar com o sobrenatural. Então, acaba ficando um, cara, um misto de elementos ali, que daí o filme acaba não conseguindo pegar algum elemento e decidir o que é que ele quer fazer nesse filme. E aí que tá. O que é que ele queria realmente fazer nesse filme? Se fosse realmente pra abraçar o sobrenatural, cara, eu acho que teria funcionado muito mais do que essas voltas, essas tentativas de querer enganar o espectador ali, e principalmente, cara, com a resolução que é oposta, inclusive, à última cena do filme. Mas agora, galera, quero saber de vocês o que vocês acharam do Mudança Mortal. E eu adoro, né, galera, quando vocês escolham nos comentários pra gente poder debater, poder jogar essa ideia. E não esquece daquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo? Assina o canal. T304, vivo o sonho aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho